Música Desde a época do café, a região de Limeira, interior de São Paulo, sempre teve grande importância econômica, social e demográfica. Mas com a urbanização, a política local tem novos desafios para o desenvolvimento da região. E é exatamente sobre isso o tema do Fórum Permanente de hoje, realizado aqui na FCA, a Faculdade de Ciências Aplicadas em Limeira. Confira as principais pesquisas realizadas na área. Música Esse evento tem muito a ver com a própria natureza da FCA, que desde que se instalou esse campus aqui na cidade de Limeira, em 2009, a FCA e a Unicamp tiveram a preocupação de se voltar sobre a economia regional, para analisar quais são as potencialidades e os problemas, para identificar os principais agentes envolvidos, isto é, tanto instituições públicas, quanto as empresas, quanto os trabalhadores, e ver de que forma eles se articulam no sistema produtivo. Uma das linhas de pesquisa do Laboratório de Economia e Gestão da FCA é o papel da indústria na região para empregos e renda. A questão populacional também ocupa a agenda dos pesquisadores. Nos últimos 50 anos, em Limeira, a população urbana cresceu da ordem de 3 vezes, enquanto que a área urbana, a mancha urbana de Limeira, cresceu 6 vezes. Esse crescimento, muitas vezes, leva a ocupações não tão adequadas como se poderia imaginar, e também está relacionado a uma distribuição, muitas vezes, desigual da qualidade de vida nessas porções da cidade. Humberto Miranda, do Instituto de Economia, apresentou pesquisa recente sobre o programa Minha Casa Minha Vida, lançado em 2007 pelo governo federal. A habitação em massa exige planejamento e infraestrutura, como, por exemplo, a mobilidade urbana. A pesquisa que fizemos, foi um ano e meio, mais ou menos, se terminou o ano passado, em dezembro do ano passado, ela mostrou que os municípios têm um papel muito importante para o funcionamento do programa e para garantir alguns resultados. Porque você distribuir espaços na cidade para as pessoas que necessitam de moradia, hoje é uma função social importante num programa como esse. E nem todos os municípios estão preparados para isso. Você encontra dificuldades muito grandes nos municípios, em termos da própria gestão das receitas correntes, e você tem dificuldade de ajustar isso ao próprio desenvolvimento urbano. Ou seja, distribuir melhor a cidade para os seus cidadãos. Então, há diferenças nas gestões municipais, pelo menos nos municípios que nós avaliamos, tanto no estado de São Paulo quanto no estado de Pernambuco, que escolhemos alguns municípios. Então, não há avaliação geral e definitiva sobre o programa. Na verdade, ilustrar alguns problemas que existem na própria gestão do programa e na gestão dos municípios sobre os programas. Então, a gente detectou alguns problemas e verificamos que essa gestão do programa cai muito, a gente se diferencia muito em áreas metropolitanas e áreas não metropolitanas, quando a prefeitura não consegue construir os mecanismos para gerir melhor a política. A região de Limeira, no século XXI, é uma região que se reorganiza do ponto de vista da dinâmica da população, sendo que ela se conforma quase que uma aglomeração urbana de médio porte em função dos seus processos de redistribuição interna de população. A cidade de Limeira, ela polariza cidades vizinhas e no âmbito dessa polarização há uma redistribuição de população interna, fazendo com que se torne uma região economicamente forte. justamente porque as idas e vindas dentro do contexto regional fortalecem o mercado urbano e o mercado de trabalho. O planejamento, ele precisa estar atento justamente para essa nova configuração urbano-regional que se expressa nessa territorialidade. É uma área com fronteiras muito permeáveis entre os municípios e que não só na área de transporte, educação e saúde tem que ser levada em consideração essa dinâmica e articulação dos nexos econômicos, sociais e dos espaços de vida de seus habitantes. Esta foi mais uma edição do programa Fóruns Permanentes, hoje realizado aqui na Faculdade de Ciências Aplicadas em Limeira, interior de São Paulo. E não por acaso, o tema do evento foi o desenvolvimento econômico e urbano desta região. Fique ligado a toda a nossa programação da TV Unicamp pelo nosso site e também do nosso canal no YouTube. Até a próxima! E aí